E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui com a minha colinha, galera, isso mesmo Agora temos fichas do Clash Royale pra poder trazer as informações melhores pra vocês, galera E é o seguinte, hoje teremos aí a informação, cara, acabou, acabou algumas cartas lendárias, acabaram aí Eu vou falar pra vocês, cara, tá loucura, vão mudar todos os decks Amanhã, a partir de amanhã, acontecem essas mudanças que eu vou falar pra vocês E a partir de amanhã é um outro jogo, acabou esse jogo, é outro jogo, é outra dinâmica Você vai saber agora aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá, vamos falar aqui as mudanças, as principais mudanças que vocês vão sentir amanhã, galera Então, vamos lá, a primeira mudança aqui é na Bruxa Sombria Já começa acabando aí com uma carta, carta lendária que já vai sofrer um dano muito grande Cara, o negócio vai acabar com ela Bruxa Sombria agora alcance menos 11%, ou seja, 11% ao menos no alcance da Bruxa Vai destruir ela, até porque o dano também sofreu uma queda muito grande Menos 9% no dano e velocidade de geração dos morcegos também vai diminuir Vai aumentar, na verdade, nesse caso, né, diminuir a velocidade Então vai de 6 segundos, que é hoje, pra gerar os morcegos, para 7 segundos E além disso, pra piorar ainda mais, ao invés de 3 morcegos gerados, vão gerar apenas 2, galera Então, complicou, acabou, é o fim da Bruxa Sombria Já pode preparar outra carta aí no lugar, cara, porque complicou Outra carta lendária aí que vai acabar sendo muito pouco utilizada, ou utilizada com mais moderação É o cemitério O cemitério aí que vai ter duas mudanças Duas mudanças para pior, galera, para pior Vamos mudar aí o cemitério de 10 segundos de duração que ele tem hoje Ele vai para 9 segundos Outra mudança muito forte aí que aconteceu foi a queda de geração dos esqueletos Antes ele gerava, hoje ele gera 17 esqueletos A partir de amanhã vai gerar 15 esqueletos, só 15 esqueletos Outra carta lendária que teve uma mudança e não foi nada boa Foi o Mago Elétrico, galera Mago Elétrico também vai ter uma diminuição E a diminuição dele vai ser na vida em 2% Vai ser complicado Outra carta aí que sofreu um nerf desgraçado, rapaziada Bom, uma outra carta aqui que teve mudança também, mas essa mudança foi pra melhor É o Mago de Gelo, galera O Mago de Gelo vai ter aí o dano aumentado em 10% 10%, é muita coisa E a velocidade do ataque dele vai ser um pouco mais devagar, digamos assim Hoje a velocidade dele de ataque é de 1.5 E agora, a partir de amanhã, vai para 1.7, galera Bom, outra carta muito utilizada Carta do meta que vai sofrer nessa atualização É o Ariat de Batalha O Ariat de Batalha teve duas mudanças que acabam destruindo muito a utilidade dele Primeira mudança foi a demora para correr Na hora que você implanta ele, ele vai demorar a ter a velocidade de ataque dele ativada Outra mudança muito ruim nele foi também que agora os bárbaros que são gerados quando cai o tronco Vai ser mais demorado para ser gerado Então, o bárbaro vai ser gerado aí com mais lentidão, vamos dizer assim Outra mudança aí foi na carta da cura, galera A cura aí agora vai passar a durar apenas 2.5 segundos Ao invés de 3, que é hoje, né? Que a partir de amanhã vai ser 2.5 segundos para a utilização da cura Outra coisa também, e agora as mudanças começam a gerar uma loucura, cara Então, presta atenção Minipeca Minipeca teve o dano aumentado em 4.6% É bastante coisa, hein, galera? O dano dela aumentou em 4.6 Outra mudança aí muito doida, e essa vai gerar uma confusão Essas duas próximas, na verdade X-Besta e Morteiro X-Besta e Morteiro Ambas, as duas tiveram a implantação modificada O tempo de implantação, aquele tempo que ele ficava esperando para poder começar a atacar Era de 4 segundos e agora vai para 3.5 segundos Ou seja, ele vai começar a atacar muito mais rápido O Morteiro e também a X-Besta As duas cartas Outra mudança aí é na... Mano, essa é doideira, hein, galera? Começa a prestar atenção nisso daí Príncipe das Trevas O dano foi aumentado em 6% Galera, 6% o dano aumentado no Príncipe das Trevas Porém, aí a velocidade de ataque diminuiu um pouquinho Então, ao invés de 1.5 de velocidade de ataque que ele tem hoje Vai para 1.4 a velocidade de ataque Vai diminuir um pouquinho E a última mudança aí é nos morcegos Que antes, lá no começo, quando a gente anunciou Eles geravam 5 morceguinhas Antes de lançar, antes de sair, já baixaram para 4 E agora eles viram que não está funcionando E vão voltar a partir de amanhã Os morcegos vão... Aquela carta dos morcegos vão gerar 5 morcegos novamente Como era a ideia original, galera Bom, estas foram as mudanças, cara Mudanças muito doidas Que vão aí atrapalhar ou ajudar, não sei Vão modificar tudo É um novo jogo a partir de amanhã E tudo isso vai acontecer Antes daquele desafio de 20 vitórias Antes da BPL de... Cara, vai começar uma doideira Porque durante a BPL vai mudar tudo Durante o desafio das 20 vitórias Já vai ter mudado tudo Então, esquece aquele deck Esquece o meta Vai mudar tudo, irmão E prepare-se X-Best e Morteiro voltaram com tudo, rapaziada É, mano É, o negócio está louco Outra dica Double Prince Mano Príncipe das Trevas E Príncipe Mano do Céu Cara, só isso por enquanto Amanhã eu trago pra vocês alguns decks Ou hoje, vocês que sabem Se deixar muito like Muito like aqui embaixo Eu trago pra vocês alguns decks Pensando já Nesse novo formato Nesse novo jogo Do Clash Royale Que ele se transformou A partir de amanhã, galera Pô, e comenta aí embaixo Se você curtiu a ideia De trazer sempre essa fichinha Pra trazer as informações Aqui atrás Aqui atrás tem todas as informações De mudanças Que aconteceram no Clash Royale Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Compartilha E comenta aí Comenta Carequinha, mano Comenta carequinha Aqui nos comentários Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Que é nóis Um abraço Fui E hoje nós Que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...